O comércio já está entrando no clima. São bandeirinhas e objetos que remetem à Copa do Mundo em vários lugares. O uniforme de trabalho também já está nas cores verde e amarela. É o momento que o país se une numa só torcida em busca do Hexa. O comércio comemora o aumento nas vendas como gols importantes numa competição. E não se engane, em tempos de Copa do Mundo, todos aqueles que trabalham com vendas ganham. Não são só as camisas e os adereços do Brasil que são vendidos aos montes. Os supermercados também lucram e muito nessa... ...frios, embutidos, laticínio em geral. Dizer que é um momento ímpar, principalmente nos Jogos do Brasil, tem de aumentar esse consumo. Este atacarejo em Anápolis aposta no sucesso das vendas num ano tão diferente. É que em 2022 a Copa do Mundo vai estar colada com a Black Friday e o Natal. A gente acredita que dá para unir as três coisas e tirar proveito disso na questão do comércio. Por exemplo, o jogo do Brasil, o primeiro jogo do Brasil antecede a Black Friday, dia 25, né? A gente está pensando, por exemplo, em aproveitar essa oportunidade e com o resultado do Brasil fazer uma ação promocional na sexta-feira. Bom para todo mundo, tanto o vendedor quanto o comprador. Uns festejam lucro e os outros as promoções. A carne para o churrasco pode estar um pouco mais cara por causa do dólar e da guerra na Ucrânia. Mas não impede o consumo. Só mudam os hábitos. Vai ter muito churrasco de carne de frango e porco. A carne de suína vem ganhando espaço, juntamente também com a carne de frango, que vem cada vez mais aumentando o consumo. Enquanto que a carne bovina, ela saiu de 34,9 kg para 25,9 kg. Ou seja, devido ao seu preço estar cada vez maior, ocorre uma migração em busca de uma proteína mais barata. O evento da Copa do Mundo, ele motiva muito o brasileiro a se reunir, para se confraternizar entre familiares, amigos, nas empresas. E isso movimenta bastante o mercado da carne, haja visto que em todas essas comemorações existe aquele tradicional churrasquinho. Para garantir o churrasco da Copa, os supermercados já pensam na promoção, com redução no preço, que pode chegar a 20% no valor das carnes. Sem sombra de dúvida, o churrasco, a cerveja, o refrigerante, a questão dos snacks, estão totalmente dentro das campanhas de promoção, tanto por parte do fornecedor, quanto por parte do comerciante.